Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Arno Matheus Chigusto, do canal SIC, é... Recentemente... Eu acho que esse é o vídeo mais polêmico do canal, é? Então... Vamos lá... Esse vídeo é sobre o assunto... Um assunto que ele... A respeito do qual existe muita confusão... Que não... Que muita gente se confunde... Muita gente... Se perde... É um tema que é muito polêmico... Que é... O sionismo. O que é o sionismo? Né? Bem... Todo mundo sabe... Existe uma... 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 É... É feita muitas vezes... Uma... Uma confusão entre o que é o judaísmo... E o que é o sionismo, né? O judaísmo... Eu acho que eu presumo que... Todo mundo aqui... Já sabe o que é... É... Eu presumo que todo mundo aqui já sabe o que é... Que é... Aquela... O judaísmo é a religião, né? Que é... Que é... Que foi... Lá atrás, né? É... Foi revelada... A Abraão... A Isaac... A Jacó... Que depois... Teve o tempo de Salomão... Teve... O antigo reino... De Israel... Né? E que... Lá... Nesse povo judeu... Povo... Da antiga aliança... Foi que nasceu Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo... Todo mundo aqui sabe que... Ele não foi aceito pelos judeus... E assim ele... Ele... Ele mandou... Os seus discípulos para o mundo inteiro... E se rasgou o véu do tempo... E nesse momento... Para nós cristãos, né? Nós católicos... É... Essa... É... 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 Israel, o templo de Jerusalém foi destruído e então os judeus foram espalhados pelo mundo. E aí aconteceram todas essas confusões que vocês já sabem o que são. Não vamos explicar. Mas o que é o sionismo? O sionismo, ele é uma ideologia nacionalista judaica. Ela provém do rascalar, o rascalar é o iluminismo judeu. E o que é que essa ideologia prega? Que nós vamos criar um nacionalismo judeu e que esse nacionalismo judeu vai ter, vai culminar no retorno dos judeus para o que eles chamam de aliar, subida para a terra de Israel. Que aí de fato aconteceu, teve lá a guerra, na época Israel era protetorado, era mandato britânico, depois do Império Otomano. Que lá era habitado por muitos palestinos, muitos dos quais eram cristãos. Esses cristãos foram perseguidos, por exemplo, onde hoje é a Universidade Hebraica de Jerusalém. Antes era, onde hoje é o campus principal, antes era uma aldeia cristã, eles demoliram tudo, expulsaram todo mundo de lá. E de fato, Israel, quando vai perseguir os palestinos, não faz a mínima diferença se é muçulmano, se é cristão, o que é que é, vão atacar lá do mesmo jeito. Mas é uma ideologia nacionalista. Nós vamos tirar os judeus do seu exílio mundial e vamos devolver para um Estado, o Estado de Israel, e que esse Estado, ele vai ser, na verdade, ele vai criar uma nova sociedade judaica. Por quê? Porque, historicamente, o judaísmo, ele é uma religião que existe como uma comunidade externa ao Estado. Nesses últimos dois mil anos, os judeus, eles viviam fora do Estado e eles tinham a sua própria sociedade. Eles tinham os seus próprios tribunais fora do Estado, por exemplo. E ainda tem, eles tinham os seus próprios, eles tinham a sua própria sociedade separada, tinham as suas próprias leis, etc. Geralmente, a comunidade judaica de cada lugar, ela era isolada dos Estados locais. E até hoje, de fato, para os judeus mais ortodoxos, é proibido você, um judeu, processar um outro judeu em uma corte comum. Agora, como é que você vai conciliar isso com a ideia de um Estado? E, pelo contrário, ele é um Estado, o Estado de Israel, que ele, não só é um Estado, como ele vai criar até uma própria sociedade piônica. Eles criaram uma língua, uma língua construída, uma língua artificial, que é o tal do hebraico moderno, que é uma língua, em grande parte, construída de várias coisas diferentes, e fizeram, é, você pega a estrutura, o hebraico, coloca uma estrutura gramatical, em parte indo-europeia, para que essa língua vá ser falada. E você faz os judeus se esquecerem das línguas que eles falavam, a sua diáspora, o ídish, o ladino, etc, etc. E os judeus tinham línguas, no caso, o ídish, que é falado pelos judeus askenazes, o ladino, falado pelos judeus sefarditas, no caso, os judeus sefarditas que foram para o oriente, não tanto para os judeus sefarditas, mas para os sefarditas do Mediterrâneo. Outras línguas, outras línguas também eram faladas. Os judeus do Marrocos, o Marrocos foi um dos países que mais mandou judeus para Israel, falavam a língua, também derivado do espanhol, ladino também é derivado do espanhol, chamada raquete. E, no caso, você tem essa tensão. O sionismo tem essa tensão dentro de si. Porque ele quer criar uma sociedade que, que a sociedade tem como único fundamento um Estado. Quando, na verdade, o povo judeu, ele é um povo que, de certa forma, encontra a sua vocação histórica. na verdade, não em um Estado, mas em uma revelação. Aí surge o problema. Muitos judeus ortodoxos, por causa disso, eles se recusam a aceitar a ideia de Israel. Por quê? Porque a realização histórica dos judeus, até dentro do próprio judaísmo, ela é algo que vem pela ação divina. não vem pela ação humana. Muitos judeus ortodoxos, por exemplo, a Sátima, que é uma ordem racídica muito importante, quando eles estão, até quando estão em Israel, lá não pagam imposto, não servem ao exército, não pagam taxas, não pagam imposto. não recorrem às cortes. E lembre-se, como é que você vai ter uma corte estatal se você, se a religião judaica requer que a pessoa não se submeta às cortes? aí é um problema. E essa ideologia, ela, Paismen, é baseada em quê? No prussianismo. Paismen, é baseada no prussianismo, que eu acredito que todo mundo aqui sabe, Paismen, que ele é a origem do nazismo. Tanto que no primeiro congresso sionista mundial, o congresso foi aberto com a performance da ópera do Richard Wagner, Tenhoiser. É uma coisa que não... É uma coisa estranha... É algo no mínimo bizarríssimo. Que Tenhoiser é a ópera símbolo do nacionalismo alemão. Ela é uma ópera que ela foi o marco da unificação alemã quando ela foi composta lá em 1845. E você cria um estado que ele é teatral. Tudo em Israel tem um aspecto de espetáculo. Ou seja, seria correto dizer que Israel é um estado wagneriano por excelência? Seria. Seria sim. que é só você pegar para o sionismo e trocar o alemão, o povo alemão pelo povo judeu que você tem aí o sionismo. que no caso na prática o sionismo ele acaba se tornando um estado sacrificial. porque ele acaba sendo uma figura histórica que de certa maneira tenta desafiar a vontade de Deus até dentro o próprio judaísmo. Agora como agora no que vai dar esse estado no fim o que é que vai acontecer se realmente Jesus Cristo vai voltar e lá vai haver a conversão dos judeus ou se o negócio não vai dar certo eles vão sair lá de novo. Aí é algo que eu não sei dizer que eu não posso dizer realmente. Mas que você exique uma tensão entre esse papel escatológico e essa visão política coletiva existe. Existe sim. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo se inscreva no canal dê um like comente o vídeo compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Um forte abraço a todos e até logo. Até logo.